Se tivesse de noite... Eu não passava aqui. Passava aqui nem que tu me pagasse, mãe. Gente, pensa naquelas cidadezinhas perto do lago que a gente vê nos filmes. É muito essa vibe aqui. Incrível, na beira aqui do lago, tem um monte de patinho aqui, de ganso, vindo dar um oi aqui pra gente. Bem na divisa, o lago entre Albânia e Macedônia do Norte. Tô todo queimado já, porra, no almoço ali, eu me queimei só almoçando, não é possível. Ai, no fim do dia... Jennifer que invadiu o casamento dos outros. Game of Thrones com Outlander aqui falar nisso. Bom dia, viajantes. Estamos indo agora pra Orrídia, que é o nosso próximo destino aqui na Macedônia do Norte. É uma região que gira basicamente em volta de um lago, que é o Lago Orrídia, que é super famoso. Tem uma história aí milenar. E é um destino que tem muito apelo aqui, principalmente no verão. Porque tem algumas partezinhas de praia, de areia ali, tem o lago. Então tem várias coisas legais. Uma cidadezinha bem bonita que gira em torno desse lago. Então a gente tá saindo aqui da rodoviária também. Compramos uma passagem ontem mesmo em Escópia, né? Aqui na rodoviária pra Orrídia. Foi R$80,00 por pessoa. Dura mais ou menos umas três horas. Na verdade, a gente tá meio desconfiado com essa duração. Porque o ônibus que a gente veio dizer que era cinco horas durou sete. Mas pelo que a gente já conheceu do caminho, que a gente acabou passando por lá, né? Que a gente cruza. A gente veio de Tirana, da Albânia. A gente cruza a Macedônia toda até lá em cima. Que é aqui em Escópia. Então Orrídia fica bem mais baixo ali perto da fronteira já com Tirana. E a gente resolveu vir pra cá primeiro. Descer Orrídia e depois ficar mais perto pra voltar ali pra Tirana. Tá? Então a gente tá indo agora. Paramos aqui só pra tomar um cafezinho. O primeiro ônibus, ele sai às oito da manhã. A gente achou até tarde, porque a gente queria chegar lá mais cedo pra poder aproveitar. Que a gente só vai ter um dia, né? Mas o primeiro ônibus sai às oito da manhã. E a gente tá só tomando um cafezinho aqui pra ir lá pegar. Chegamos em Orrídia. Isso aí. Ou Ocrida, né? Em português. Em português. O lugar que coloca Ocrida. Foi três horas e vinte de viagem. Dessa vez cumpriu o horário mais certinho. Só teve uma parada pra café. E depois duas, assim, pra descer uma galera rapidinho. E aqui é o seguinte. Deixou na rodoviária. E a maioria das localizações, das hospedagens que vocês vão pegar, que a gente pegou, é na beira lá do lago que eu falei. Então o interessante é se hospedar na beirada do lago. Porque é ali que fica a cidade mais concentrada, a cidade velha ali. Tudo mais bonitinho, né? Então aqui já é um pouco mais longe. A rodoviária de lá, a gente dá mais ou menos dois quilômetros e pouco. Tem táxi logo na rodoviária. A rodoviária é bem bonitinha também. Mas a gente resolveu ir a pé. Como a gente sempre gosta, pra poder ir olhando a estrutura da cidade, até aprender caminho e tal. Não deve ser caro o táxi até lá. Deve ser bem rápido. Mas a gente resolveu ir andando também. E aqui já tem a primeira... Mesmo que a gente gosta de ir gravando pra vocês. Tem que ir gravando. E já é uma pegada bem mais, assim, de interior, né, mano? Já vi umas casas menores. É, mas assim, tem bastante estrutura, né? Não tem prédios, mas... Tem uns prédios menores, mas eu acho que lá no lago vai ser... Tem loja, é, tem tudo. Tem mercadinhos, tem tudo, assim. Não é sem estrutura, não. Até porque recebe muito turista, né? É uma... No verão vem muita gente pra cá. Então tem que ter estrutura mesmo pra receber a galera. É, eles falam que é uma das cidades, né, mais conhecidas da Macedônia. E que recebe muito turista justamente por conta desse lago. Que é... Muito famoso. Mas é um climinha, realmente, assim, já de... Eu sinto um climinha mais de interior. É diferente, assim, de um clima de capital, de mais movimento e tal. Tá bem tranquilo. Hoje é um domingo, só pra vocês saberem. São 11h30 da manhã. Ainda não tô vendo muito movimento. Eu acho que quando a gente chegar na parte principal ali do lago já vai ser... Mais muvuca. Mas vamos vendo. Tamo... Tamo andando aqui. Simbora. Mais um centrinho de cidade lindo, gente. É lindo o centro aqui. Aqui é muito charmosinho mesmo. Olha só. A arquitetura. Muitas lojas. Uma lojinha do lado da outra. Umas de pedra aqui. Olha só que bonito. Já estamos chegando perto do lago. E tem também uns bequinhos, assim, que você sobe também de pedra. É... Muito legal. Achei que ia estar mais vazio. Até que tem uma galerinha aqui que tá fazendo calor, tá? Eu tô morrendo com esse casaco aqui. Eu tô de mochila. Eu tava preocupada das imagens ficarem horrorosas. Porque, pô, lago, né? É bom ter um solzinho pra ficar bonito. Talvez então dê até pra gente fazer o passeio de barco no lago, ó. É. Já tô querendo muito tirar esse casaco aqui. A gente tá correndo lá na Pê só pra deixar as coisas. Arrumar e sair pra almoçar. Mas muito legal aqui. Bem bonito mesmo, assim. O chãozinho todo de... Parece um mármore. É. Bem legal. E aí tudo acontece por aqui, né? Na beira do lago. A gente já tá conseguindo enxergar o lago ali. Aí vê que muda bastante da região que a gente tava pra onde a gente tá agora. Já mudou totalmente a estrutura aqui. E aí, gente, tem loja de tudo. Loja de roupa, joia, loja de temperos e coisas turcas, etc. Muitos hotéiszinhos assim, umas pousadinhas subindo. Restaurante, café, tem tudo aqui. Não tem um espaço vazio. Olha pra cima, que legal. E aí, contando já um pouco de uma característica específica, vocês vão ver que tem muitas lojinhas de pérola aqui. Por quê? A pérola daqui de Orrídia é super famosa. As pérolas geralmente vêm de dentro do molusco, né? Sendo que aqui eles fazem um preparo diferente pra essa pérola. Parece que eles usam a parte da casca ali mesmo, do molusco. Eles fazem uma mistura diferente. E aí uma pérola, ela dura em cerca de 150 anos. E eles dizem que essa daqui dura mais ainda, né? Então é uma pérola muito específica, mais especial, né? E dizem que tem algumas pessoas super importantes que já compraram pérolas aqui. Inclusive a rainha Elizabeth. Então assim, é por isso que vocês vão ver que tem várias lojinhas de pérola, uma do lado da outra. A gente já passou por várias aqui. Chegamos aqui no nosso apartamento. É o Lapidarium Apartamentos. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês também reservarem. Ele é muito bem localizado, né, amor? É bem na boca do lago ali dentro daquele centrinho que a gente tava mostrando pra vocês. E é uma gracinha também o apartamento, ó. Tem uma mesa aqui, duas cadeiras disponíveis. Dá até pra trabalhar, né? A gente já deixou nossas coisas aqui. Tem um frigobar. O outro lá na Macedônia não tinha, né? O frigobar. Tem um sofazinho, uma cama. Eles já deixaram aqui pra gente sabonete, shampoos e tal. Bem legal. Ah, tem varanda ali ainda, ó. Tem uma TVzinha aqui. Banheiro, ó. Tudo bem novo, é bem moderno, tá? Banheirinho aqui. Show de bola. E é bem na natureza aqui, tá vendo? Deixa eu abrir aqui. Ah, ó. A varandinha. A mesinha. Bem grande a varanda. Acho que é compartilhado, será? Ah, não, ó. Só pra gente ali. Vista do lago, tá vendo? Na boca do lago. Ótima localização. E um varalzinho aqui, ó. Ótimo pra secar roupa, porque... É lago, né? Então tem muito no verão. Aqui a galera toma banho. Então é ótimo pra deixar a roupa secando. Então a gente gostou muito aqui. Bem localizado. Tá tudo super limpinho. E o preço foi ótimo. Tudo bem que a gente tá em baixa temporada também. Mas a gente pagou quanto na diária, mano? Olha aí. Eu acho que foi cento e pouco, né? Foi bem baratinho. Acho que foi duzentos. Duzentos? Vamos ver. Foi cento e vinte e três reais. Cento e vinte e três reais a diária. Excelente. No meio de tudo. Muito bonito, muito legal. Mas é aquilo. A gente tá em outubro aqui, né? É uma baixa temporada. Mas assim, é uma ótima opção pra considerar aí também. Porque acredito que não vai quadruplicar o preço, né? Então mesmo se dobrar o preço pela localização, pela estrutura, tá ótimo. Mas assim, um ponto que o pessoal gosta de saber, não tem café da manhã, tá? Um apartamento aqui, mas assim, tem milhões de opções. Só saiu do apartamento, tem milhões de opções de cafés, bares e restaurantes. Então a localização aqui é ótima. Os preços, pelo que a gente tem percebido, a gente só comprou uma água ali na vendinha pra trazer e já é mais elevado do que as cópias, tá? Então aqui tem um apelo turístico aí mais forte. Então os precinhos já são um pouco mais elevados. Mas vamos ver, vamos no restaurante agora e a gente vai tirar a prova dos nove. Estamos morrendo de fome aqui. E eles têm alguns pratos típicos, principalmente de peixe, né? A truta aqui é muito famosa e etc. Então, vamos embora. Bora comer aí. Essa aqui é a igreja de Santa Sófia. Acredito que seja Sófia, não Sofia, porque tem muita relação aqui com os búlgaros. A capital lá da Bulgária é a Sófia, né? Então, tô acreditando que é Santa Sófia. E ela é um dos monumentos mais importantes aqui da Macedônia do Norte, tá? Ela data aí da Idade Média, até a arquitetura da Idade Média. Foi basicamente inaugurada por volta de 1035. Então assim, é bem antiga. É um grande patrimônio aqui do país. E até que tá bem conservada aqui as ruínas e etc. Tá desativada, né? Bem bonita. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui também. É um visual bem diferente. É. Depois a gente vai em outra fortaleza, em outro lugar. Que tem também influência búlgara. Então tem muita relação com a invasão na época dos búlgaros aqui na região. É, eu acho que não tá podendo entrar não. Porque tá tudo trancado. É. É, eu acho que ela... Nem sei se dá pra entrar. Parece que é tudo fechadão mesmo. Se não, acho que é totalmente desativado. Não tá me parecendo. Vamos ver. Enquanto isso, vocês vão olhando mais aí dela. E é bem... Era bem do ladinho do nosso apartamento aqui. Não precisa se locomover muito. Tem um jardim lindíssimo. Ah não, é ali a entrada. Eu acho. As ruas aqui, é uma mais linda que a outra. Olha só, gente. A entrada aqui é 150 denar, Macedônia. 15 reais. Então pra entrar na igreja, a gente tá meio corrido e não vamos entrar. Mais, quem quiser, 150. Viemos aqui no restaurante. Não sei pronunciar o nome direito. Kajashi, Kadi, não sei. Vou colocar o nome aqui pra vocês. Incrível. Na beira aqui do lago. Tem um monte de patinho aqui, de ganso, vindo dar um oi aqui pra gente. Tá lindo o dia. Realmente presenteou aqui. Tá um dia maravilhoso. Então nem tá tão frio. Tava um friozinho, mas aqui a gente pegou uma mesinha no sol. Tá dando pra aguentar direito, pra conseguir aproveitar essa vista. Então restaurante muito bom. Super bem recomendado também. Como eu falei, os preços são um pouco mais elevados. A gente vai experimentar aqui os pratos famosos, que são os pratos de peixe, de truta e etc. Tem vários tipos, principalmente de truta e de carpa. E aí o prato sai por volta de 100 a 110 reais. Eu não sei se é muito bem servido ou não. Vou colocar aqui pra vocês. Mas é mais ou menos 300 gramas de peixe. Tem a opção também de você pegar um quilo do peixe, que sai por volta de 300 reais. Então já é um pouquinho mais caro, né? Mas enfim, é pelo ambiente, pelo apelo turístico que a gente comentou. E a gente pediu aqui uma salada grega, né? Pra começar. Aqui vem tomate, vem bastante queijo, né? Que é ali clássico da salada grega. Tem a cebola, pepino e azeitonas aqui. Essa salada, vou colocar o preço aqui pra vocês também. E vamos ver, mas o lugar é incrível, realmente muito bonito. E tava vazio, né? Como eu falei, tá baixa temporada, então a gente conseguiu mesa fácil aqui. Já tá enchendo um pouco mais, mas talvez no verão fique lotado. Ó, realmente assim, a vista é incrível. O ambiente é bem legal. Vale a pena. A comida também tava gostosa. O prato do João, eu achei até melhor que o meu. Ele pediu uma truta defumada, que tava muito boa. O meu molho tava bem gostoso. Mas achei assim, uma boa comida. Mas eu acho que o do João tava bem diferentão, assim. Tava com um sabor muito diferenciado por conta do defumado. Então, a gente teve também contato com vários bichinhos aqui. Primeiro foram os cisnes que apareceram. Aí depois subiu um gato aqui em cima da mesa, querendo pegar as espinhas do peixe. Derramou água aqui. Teve abelha. Enfim, foi bem pet friendly. A gente tinha que ter filmado isso. E ia ser muito bom. Mas é isso. A experiência foi bem legal. Ali, ó. Ele ainda tá querendo subir. Na... Tá querendo subir ainda na mesa. Essa experiência foi ótima. O ambiente realmente é bem legal. Estamos aqui, então, no famoso Lago Hid. Do lado de lá, ó. Já é Albânia. Então, vocês conseguem olhar. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que fica bem na divisa. O lago entre Albânia e Macedônia do Norte. E o lago, juntamente com a cidade velha, é considerado patrimônio mundial pelo Unesco. Tá? Pra vocês entenderem a importância. Tanto do lago, como da cidade histórica aqui. E o lago é importante porque ele tem... Ele é um lago, enfim, milenar. Tem muitos anos. É um dos mais antigos aqui. E ele é o mais profundo da Europa também, né? Então, por conta de todos esses fatores, é considerado patrimônio mundial da humanidade. E, gente, pensa naquelas cidadezinhas perto do lago que a gente vê nos filmes. Mas é muito essa vibe aqui. É, mas eu tô imaginando que no verão, a galera pulando, se jogando aqui desse deck. Deve ficar uma buruca muito maneira. Porque aqui já tá legal. Tá friozinho, mas tá com sol. Já tá dando vontade de... De mergulhar. Muito legal. E tem esse deckzinho aqui. E, no fundo, essas casinhas, né? Que é muito característico na beira, assim, do lago. Várias espécies também. Quando a gente tava almoçando, vocês viram aí, tinha cisne. Tem esse pato aqui que ele... Quando ele faz um som, parece até uma buzina. Nem sei se é um pato. É, nem sei se é um pato. É uma espécie aí que é diferente. É, e uma... Pelo que eu tava lendo também, a gente não conseguiu confirmar aqui, mas uma das questões mais importantes, até atribuídas ao lago, é justamente a vida marinha, né? Que habita nele. São espécies diferentes. Até por isso que tem alguns peixes aqui que são muito famosos, até com sabores, etc. Diferente, né? Mas, assim, é bem legal. A cor da água é muito bonita. E mais tarde, 5 da tarde, a gente vai fazer um passeio, a gente chama de cruzeiro, né? Pra ver o pôr do sol. Então, deve ser maneiríssimo também. E aí, a gente acredito... A gente nunca tem sorte de ver pôr do sol. Essas coisas sempre chovem quando a gente vai nos lugares. Mas, creio eu, que hoje a gente vai conseguir ver um pôr do sol maneiro. Será? É, então, tão forte. Será, será, será? Eu tô todo queimado já, pô, no almoço ali, eu me queimei só almoçando, não é possível que eu não vou ter um pôr do sol. Ai, no fim do dia, acabo só. Né? Esse meu esforço não foi à toa. Não, vai ter fim. Mesmo se não tiver, vai ser bom do mesmo jeito, a gente vai aproveitar. E foi... Custou 10 euros, né? Pra cada pessoa. Tem direito a uma hora e meia do barco, né? Welcome drinks. Tem um champanhezinho, é uma taça de champanhe. E aí, galera, em questão, a gente falou que o lago era muito antigo e tá um dos mais antigos do mundo. Ele, de fato, é um dos mais antigos do mundo junto com o Titicaca, né? Que fica lá na América do Sul ali, fronteira Peru e Bolívia. E o lago Baikal, que fica na Rússia. Então, você vê que realmente tem uma importância aí a nível mundial também. E aqui, ó, pra vocês entenderem como que é a vibe, são vários corredorezinhos assim, ó, tudo em pedra, esses caminhos aqui. Que a gente tá indo agora lá pra Fortaleza. Então, são esses caminhosinhos assim, de pedra. E vocês vão reparar na cidade também, essas luminárias, tá? E essas luminárias, o que que são? Elas representam as casinhas no estilo que tem até diversas casas aqui, que são nesse estilo, que é da época do período otomano, tá? Então, a base da casa é menor e conforme os andares vão subindo, ela vai ficando maior, os andares, né? Então, isso é uma característica desse tipo de período. E aqui você vai ver várias casinhas dessas, inclusive as luminárias também são representando essas casinhas. Isso aí, e aqui tá um cheiro de comida maravilhoso, muito bom mesmo. E aqui é uma das características, todo mundo fala, a gente falou isso no vídeo da Escópia, mas reforçando que uma das características aqui da Macedônia do Norte é a culinária também, come-se muito bem. Assim como na Albânia também, tudo que a gente come é muito gostoso, tá? Incrível, assim, as pizzas que a gente comeu são muito gostosas. Às vezes a gente pede um pratinho, assim, um pfzinho, né? Um executivo normal pra comer em casa, uma quentinha, alguma coisa do tipo. Super gostoso, as saladas super gostosas. Então, tem uma culinária muito boa nessa região aqui também, com preços bons. Olha a vibe Game of Thrones aqui. É, gente, falando um pouquinho da história da igreja, Essa igreja que a gente vai agora, St. John Theologist, é do século, tem registros dela do século XIII, foi restaurada no século XIX, e ela é uma igreja ortodoxa macedônica. São algumas curiosidades aí. E ela é bem famosa porque fica bem às margens, né, do lago. Então você tem um visual ali de cima incrível. Esse negócio de filmar e subir escada, meu amigo, cansa, hein? Ó, já tô ofegante aqui. Tem que subir, posicionar, falar, pensar, muitas atividades. Chegamos aqui, vamos ver, tem algumas regras aqui, ó. Não pode fumar, não pode trazer bebida, não pode acampar, importante. Não pode fazer festa, trajes de banho. É, tem que respeitar aqui, ó, uma igreja, né? Aqui é a St. John. Toda em tijolo aqui, ó. Maciço. Pedra também. Muito bonita. E a vista aqui da cidade realmente é muito legal. Esse clima de coisas medievais, assim. Tá rolando o maior musicão ali, vamos ver. Ah, mano. Acho que é um casamento, hein. Acho que é um casamento. Então não vamos entrar, não, né? Você vai invadir o casamento dos outros? Jennifer quer invadir o casamento dos outros. Eu não vou lá, não. Vergonha. Estamos indo agora para a Fortaleza de Samuel. Samuel Fortress, que foi capital do Império Búlgaro, na virada do século XI ali, quando Samuel da Bulgária era o Kizar, lá em atuação. E aí tem tipo uma... A gente veio por cima aqui da igreja, tá meio que uma trilhazinha assim, pra poder chegar lá uns 15 minutinhos de caminhada. São poucos metros, mas tem uma subidinha, então acaba perdendo um tempo. Mas é bem bonito, tem uma construção aqui bem maneira. Parece que tá... Não tá em uso, tá meio desativada, mas tem umas partes ali em construção, então não sei se tá revitalizando. E, cara, é bem legal a paisagem mesmo, é bem filme, assim. Olha só. Bem bonito a cor da água ali. A musiquinha, essas músicas, muito Europa, assim, né? Muito filme antigo. Se a gente tivesse com o tempo, dava até pra parar ali pra tomar um negocinho com o pessoal do casamento. Mas como a gente tá apertado aqui, a gente tá correndo pra poder ir lá. Depois tem mais um outro lugar que a gente vai. E depois a gente vai lá pro cruzeiro 5 horas. Então a gente tá correndo aqui pra mostrar tudo pra vocês. Mas é bem legal. Assim, gostei bastante. De fato, muita gente recomenda passar mais tempo aqui até do que em Escópia, né? Muita gente fala até, de repente, pra você vir pra cá só. Mas eu recomendo você ir na Escópia também. Eu acho que vale a pena ir lá, vale a pena conhecer, entender a história de como é a capital, né? Do país. Então sempre vale a pena dar uma passada pra entender, em termos de cultura, como é que funciona. E depois aqui você pode ficar mais tempo curtindo. Agora a gente tá passando no meio da uma florestazinha aqui, ó. Tá meio Game of Thrones com Outlander. Aqui falar nisso me deu uma vontade agora de fazer o tour que tem do Outlander lá na Escócia. ver invernésia ali, etc. Eu vi uns vídeos no TikTok maneiríssimos. Agora bateu mó vontade. Mas também muito frio lá, né? Mó preguiça. Ó a vida do criador de conteúdo de Stories. Passando mal. Já no YouTube. É isso aí. Por isso que eu apareço pouco no Stories. Porque eu fico no horizontal aqui também. Você vê os bastidores aí. Então, ó. Quem tá no YouTube, vai no Instagram. Quem tá no Instagram, vai no YouTube acompanhar também. E eu acho que a gente era pra ter cortado por dentro ali pelo mapa. Só que tá fechado, tá em construção. A gente tá dando essa volta aqui na Piramira. Nunca passei num lugar assim na vida. É, se tivesse de noite... Eu não passava aqui. Passava aqui nem que tu me pagasse, mano. Ia de Uber barco. Ia de Uber jag. Mas não passava aqui, não. Mas até que tá tranquilo. Tem até umas pinhazinhas no chão aqui. Tá maneiro. Estamos chegando já. Chegamos na... Na estrada principal aqui. Agora é só subir mais um pouquinho. Olha só. Que paz de espírito. Uma casinha assim, ó. Home officezinho. Trabalhando ali com a vista. Mergulhinho no lago. Olha a tranquilidade. Tem uns caras falando... Tem uns galera que fala alto pra porra. Tô tentando falar baixo aqui, mas a galera fala alto. Olha. Que paz. Os gatinhos passando. Que tranquilidade. Já tô... Já estamos vendo aqui pra passar um mês num lugarzinho assim, ó. Vilarejozinho, tranquilo. A população aqui, a gente tava vendo, é de 50 mil habitantes só. Bem pequeno. Olha. Que paz. Aqui tem muito... Muitas casas com painel solar também. A gente reparou isso desde que entrou na Macedônia. Até na parte mais... Rural ali que a gente passou no início. Que tinha mais... Enfim. Menos casas. Mais fábricas e tal. Uma parte mais... Inabitada. A maioria das casinhas tinha um painel solar. Chegamos aqui no Teatro Antigo. Essa aqui é a única construção do período helenístico da Macedônia. A gente tá falando de 200 antes de Cristo. Na época do Império Romano aqui, era um mini coliseuzinho, né? Então era utilizado aí em guerras, em batalhas de gladiadores e etc. E também teve um período que ele foi usado pra execução de cristãos. Então os locais também não gostavam disso, né? Foi um local desagradável pros locais por conta dessas execuções. Em determinado momento da história, eles destruíram aqui o teatro por conta disso. Então tem uma parte que ainda existe, mas grande parte dele foi destruído aqui pelos locais por conta dessas circunstâncias. Então é mais um ponto turístico aqui de Orride na parte da cidade velha, né? Então a gente conseguiu... Nesse roteiro que a gente fez, é interessante até vocês perceberem que a gente deu a volta na cidade inteira. A gente saiu ali da parte mais perto do portozinho, que a gente vai pegar o cruzeiro. A gente veio rodando aqui o lago todo, subiu lá por cima na fortaleza e vai descer de novo no mesmo lugar. Então a gente conseguiu ali abranger basicamente toda essa parte mais histórica aqui. Chegou a hora do nosso cruzeiro. Eu acho que vai rolar pôr do sol, hein? Tá um solzão bonito aqui. Olha só a vista da marina. Dá pra gente ver toda a cidade aqui de frente. Bem bonita. Ó. E aqui, ó, tá um solzão. Tem vários barcos ali. O nosso é o Armada. Então é esse da direita aqui que a gente vai pegar. E vai rolar. Ó o solzão como é que tá bonito. Vai rolar um pôr do sol de responsa, pelo menos. Tá um friozinho. Já tô querendo botar o casaco aqui. Lá dentro do barco vai pegar um vento. Vai ficar pior ainda. Por isso que a gente já trouxe o casaco, porque sabia que ia pegar uma friagem no final. Mas vai ser bem legal, cara. O lago é bem bonito. O clima realmente aqui é ótimo. E a gente ainda não explorou aquela parte lá. Thank you. A gente ainda vai explorar aquele outro lado ali, que a gente só foi, né? Pra esse lado de lá. Então a gente pegou tudo, deu a volta toda lá por cima. E voltou aqui onde a gente fez o câmbio. Talvez quando a gente voltar, a gente vai explorar aquela parte dali que a gente ainda não conhece. Beleza? Paramos pra tomar um café. A gente nem mostrou muito pra vocês, porque a gente pensou em comer alguma coisa. Uma sobremesa não tinha nada no lugar, só tinha café mesmo. Então não foi uma boa opção. Foi um que ficava bem aqui em frente. Então a gente ficou na vontade de um docinho. Vamos deixar pra depois, pra gente voltar. E é isso aí. Vamos subir agora. Vai sair 5 horas. Partiu. Chegamos aqui no nosso cruzeiro. Ele tem dois andares. É bem legal. Embaixo tem umas mesas, assim, de jantar. E aqui em cima tem uma varanda, tem um sofá, um lounge, tem um bar ali. O pessoal vai dando o welcome drink. Champagne? Estou bebendo por ti. Sim. Estou bebendo por ti. É o Detroit, gente. Eu estou perdida porque eu faço aula de espanhol, mas aqui eu falo inglês. Aí às vezes eu falo espanhol, mas mais de inglês eu estou, assim, uma zona. Estou falando tudo errado. E aí ele vai dar agora o welcome drink. A paciente de champanhe ou suco, eu acho que também pode escolher. E bem legal, a música, ambiente, par. Acho que vai rolar um. E o dia está lindo. Está quase chegando ao fim aqui o passeio. E gostamos muito, não é? Bem legal. Achei que valeu a pena. É uma hora e meia de passeio, mas assim, é para você relaxar e aproveitar. Não tem guia falando sobre nada, tipo, fazendo brincadeira. Não, é para você ficar relaxando aqui no lounge, música, ambiente, visual. Incrível. Top, incrível, o cor do sol maravilhoso. Aí tem um bar, você fica aqui bebendo. Tem comida também, se quiser e tal, uns snackzinhos. Então, show de bola. Achei que valeu. 60 reais, né? Passei por pessoa. Achei bem legal, se estiver em grupo, assim, então já vai ficar melhor ainda, porque você vai brincando, vai zoando aqui. Bem legal. Gostei mesmo. Gostamos muito. Eu também gostei, assim. Valeu a pena. O visual realmente, assim, é muito diferente, né? Quando você passa ali pela igreja e tudo que a gente passou hoje andando, a gente passou agora com a vista pelo barco, né? Então, assim, incrível. Muito bom, gostei muito. Recomendo, hein? Vamos deixar o link pra vocês aqui embaixo, ó. Porque a gente fechou pelo book. Então, vou deixar aqui na descrição o link desse passeio. Saúde. Encerrando nossa noite aqui em Orride, a gente veio no restaurante Santa Sofidia, Santa Sofia. Ele fica bem do ladinho aqui da igreja. Um ambiente super charmoso também, super elegante, assim, bem legal. Tem pratos tradicionais e etc. Pedimos aqui pra começar um mix de queijos, né? Que veio um, dois, três, quatro, cinco tipos de queijo. Que eu não faço a menor ideia. Eu só sei que um é o Feta, que a gente tem comido direto lá na Albânia também. Tem muita influência grega. E tem um que pra mim parece um gorgonzola, mas eu acho que não é. Mas, assim, todos são excelentes pra mim. Tão ótimos. Olha que eu não sou muito fã de queijo, não. Mas eu tô adorando comer queijo nessa viagem. Tô com mania agora de ficar pedindo queijo nos restaurantes, não sei porquê. A gente pediu um pão aqui pra acompanhar. E pedimos novamente pra comer aí uma truta, né? A Jennifer pediu. Eu pedi um prato de porco. E foi engraçado que a gente pediu isso. Pediu a entrada, pediu os pratos. E eu ainda queria pedir um prato típico aqui, que é tipo um feijão branco. Parecido com o que a gente pediu na Albânia lá. Se vocês acompanharam o vídeo anterior. Só que ele falou, não. Acho que tem muito já. Melhor não pedir, tá? Eu falei, cara, você não conhece a gente. Você não conhece Jennifer, que come isso aqui tudo tranquilo, sozinha. Aí ele falou, não, mas beleza. Vamos acreditar em você. Não pedimos pra ver se os pratos eram bem servidos. Porque, assim, o que a gente tem percebido? Às vezes você pede o prato, sei lá, de peixe. Ele vem só o peixe. Ele não vem a guarnição completa, igual a gente tá acostumado no Brasil. Que vem arroz, feijão, sei lá o que. Vem só o peixe e no máximo os leguminhos, igual o que a gente pediu hoje. Vem um pedaço de peixe e os legumes. Então, assim, se for só isso, pô, a gente precisa botar mais sustância ali. Por isso que a gente tinha pedido esse prato de feijão. Mas vamos ver. Pelo jeito que ele falou, aqui parece diferente. Vai vir bem servido. Mas, beleza. Ou então eles comem pouco mesmo. Vamos ver como é que vai ser. Olha, de fato, veio mais servido do que a gente tava acostumado a receber nos pratos aqui. Então, o meu veio um pedaço bem grande de truta, bastante molho e tudo. Do João veio, inclusive, com acompanhamento pra ele pagar a língua dele. Veio com umas batatinhas e com um arroz. E o porco também veio bem servido, um pedaço legal. Então, a gente achou bem servido. Achamos bem boa a comida também. Tá bem gostosa. Tudo muito bom. Gostei, gostei. O meu veio um porcão gigante. Tá bem gostoso. Tem um molho em cima. Vem bacon e vem pimentões, algumas coisas assim. Tá bem gostoso, bem saboroso. Um arroz. Pô, tava com saudade de comer um arrozinho com porco. A gente tá comendo muito frango lá na Albânia. Tinha tempão que eu não comia porco. A gente come bastante frango no dia a dia. Tá bem gostoso. Achei bem servido, realmente. Valeu a dica do garçom. Mas se a gente descesse aquele feijãozinho, ia cair melhor ainda. Porque ia combinar tudo aqui, ia ficar no jeito. Mas tá valendo. Tchau. Tchau.